O programa Verão para Todos 2016-2017, de atendimento à população com serviços públicos de qualidade no veraneio, será lançado dia 17 de dezembro. O anúncio é do coordenador e vice-governador do Estado, José Paulo Cairoli. Hoje, no Palácio Piratini, o Verão para Todos 2015-2016, entre 19 de dezembro e 28 de fevereiro passados, foi avaliado. A gente fez uma comunicação única, com verba compartilhada, prestigiando, por exemplo, a polícia rodoviária, que não tem verba para destinar para isso, e que deu muito mais resultado, isso que se chama de comunicação integrada, a administração direta não investiu um real em publicidade. Entre julho e dezembro, acontecerá pelo menos uma reunião de governo por mês, para definir medidas e antecipar e divulgar ações. Haverá mais parcerias com o setor privado. Tivemos apenas 40 dias para fazer o projeto que nós fizemos. Ele foi vitorioso porque houve a participação e a presença de todas as entidades e secretarias envolvidas, então o resultado foi muito positivo. O governador José Ivo Sartori gostou do balanço, mas lançou um novo desafio, fazer muito mais com menos. Foi feito um verão para todos, com atividades para a população, segurança, orientação, ações educativas. Então, cada organismo que está aqui fez o seu papel, do jeito que era uma experiência nova, era a primeira vez que nós estávamos fazendo isso, mas isso é um desafio para que a gente possa avançar um pouco mais nessa nova edição. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus